Pessoal, hoje nós vamos preparar três sabores de esfirra, sem enrolação de receita, nada disso. Uma receita, já vou explicar pra vocês os três sabores de queijo, de frango e de calabresa. Olha que delícia, pessoal! Desde já, convido vocês que ainda não se inscreveram no canal, pra clicar no botão de inscrever e acompanhar essa deliciosa receitinha. Eu abri já a de queijo com presunto, a de frango com catupiry e também a de calabresa, pessoal. Vamos aos ingredientes. Eu tenho aqui meio quilo de farinha de trigo sem fermento, 2 colheres de sopa de açúcar Sal 90 ml de óleo Ou meia xícara 1 ovo 10 gramas de fermento E 300 ml de leite Tenho aqui uma vasilha Esse fermento é aquele engrãozinho de pão, tá? E nessa vasilha, pessoal, nós vamos preparar a nossa esfira Eu tenho a vasilha Vou pegar os ingredientes pra começar a preparação, que é o leite, 300 ml Vou colocar as duas colheres de sopa de açúcar Uma colher mais ou menos de sobremesa de sal 90 ml de óleo Pode ser meia xícara de óleo E um ovo inteiro Vamos também pegar 10 gramas do fermento de pão E vamos adicionar com os demais ingredientes Vou mexer com uma espátula Essa esfirra fica uma delícia Gostando da receitinha, pessoal? Clica aí no joinha Querendo compartilhar, fiquem à vontade pra compartilhar Ok? E querendo deixar aí o seu comentário, o que você achou Também vou ficar grata e vou responder a vocês também Misturei aí Todos os ingredientes que eu falei Agora eu vou pegar meio quilo de farinha de trigo sem fermento E vou misturar com todos os ingredientes Não precisa de pressa A culinária tem que ser feita com amor Tem que gostar porque é algo que a gente está preparando Pra nossa própria alimentação Gente, ressaltando pra vocês Que essa esfirra também é ótima para o faça e venda Já estou misturando aqui a farinha de trigo com os demais ingredientes Depois nós vamos ter que sovar essa massa por alguns minutinhos Agora nós vamos sovar a nossa massa Coloquei um pouquinho de farinha de trigo Eu vou colocar a nossa massa da esfirra Agora pra sovar essa massa Ela fica excelente Estou colocando também, acrescentando um pouquinho de orégano Na massa E agora eu vou sovar a nossa massa Essa massa fica muito macia E quanto mais você sovar Melhor ela vai ficar Sovar mais ou menos por uns De 8 a 10 minutinhos E depois que tiver no ponto Eu vou colocar na vasilha a nossa massa Pra poder dobrar de volume Olha que massa Excelente pessoal Vou colocar agora na vasilha Pode tampar com um pano de prato bem limpinho E deixar dobrar de volume Aqui já dobrou de volume Está excelente essa massa Eu vou pegar mais ou menos Pessoal Vou mostrar pra vocês Que eu vou fazer cada esfirra A massa eu vou pegar 45 gramas Vocês querendo fazer a massa com 50 gramas Pode fazer Ok? 45 gramas Preparei 21 massas de esfirra Pra poder preparar a nossa esfirra de frango Nossa esfirra de queijo Nossa esfirra de calabresa Uma opção Vocês podem abrir com a mão Assim Aí deixa ela bem fininha E reserva Ou então vocês podem abrir dessa maneira Vou mostrar pra vocês Coloquei um pouquinho de farinha Vou utilizar um rolo pra massa Pra esticar a massa Ok? Fica excelente Agora pessoal Eu vou colocar o recheio de Mussarela Com presunto Que fica uma delícia Não querendo colocar presunto Pessoal Vai do gosto de cada um de vocês Ok? Coloquei um pouquinho de requeijão também Agora a gente pega uma parte da massa Depois coloca outra parte da massa E vai ficar assim Pode deixar que eu vou mostrar pra vocês novamente Ó Eu tenho aqui a mussarela O requeijão E o presunto Nós vamos pegar uma parte da massa Depois pega outra parte da massa E pega outra parte da massa E fecha Ó Super fácil de fazer Olha como é Ela fica excelente pessoal Ó Fica assim Depois nós vamos colocar num tabuleiro Untado Ok? Esse é o de frango Vou colocar no de frango um pouquinho de requeijão Querendo colocar um pouquinho de mussarela Pessoal Fique à vontade Estou mostrando pra vocês Que uma massa Você pode variar de sabores É só usar a imaginação Eu poderia estar aqui Mostrando pra vocês Uma receita de cada sabor Mas eu estou Preparando juntamente com vocês Já três sabores de esfirra Essa é de calabresa Que eu vou colocar um pouquinho De mussarela Vou fechar Puxo uma parte Puxo a outra parte Deixo bem fechadinho E depois puxo a outra parte Pessoal Olha que coisa linda Que está a nossa esfira Vou preparar outra De mussarela Com presunto É super fácil de fazer Então pessoal Eu preparei 21 Esfiras E agora Eu vou pegar uma gema de ovo E vou pincelar Cada esfirra Conforme vocês estão Observando Ela está linda A massa está Muito cheirosa Depois que pincelar Cada esfirra Com a gema de ovo Nós podemos Colocar um pouquinho De orégano Por cima Olha que lindeza Pessoal Com certeza Por faça e venda É uma ótima opção Para o lanche da tarde Para a família Para os amigos Agora eu estou colocando Orégano por cima Assim já está linda Com os recheios De queijo Frango E calabresa Já está uma maravilha Coloquei no forno Até ficar douradinho O forno Em 200 graus E olha o resultado Pessoal Da nossa esfira E olha o resultado E olha o resultado E olha o resultado E olha o resultado E olha o resultado